Emoção no coração Consagrado no gramado Sempre amado Mas voltado no papo Eu, ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita linda, já pensou Flamengo vai morrer Eu sou Isso é Flamengo, cara! Isso é Flamengo! Flamengo, Flamengo, Flamengo! Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer O meu morto sagrado A bandeira na mão O maracá é vosso Vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Me encanta o meu coração É a torcida do Flamengo É a torcida do Flamengo Chegando e vai entrar no Morumbi Vamos pra dentro, meu irmão Sempre estarei contigo No meu manto sagrado A bandeira na mão O maracá é a torcida do Flamengo Vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Amém.